A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Você vai fazer ombro da liga e você vê o que acontece na liga. Temos em frente. Jo, jo! Ele tem mais melhor. Ele tem mais melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Boa! 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 Andro za vámo! To je vám cekat! To je vám cekat! Poč! 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 Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL